Quando o Míster disse que anunciou os 23 convocados, eu estava com a minha família em casa, com o meu irmão, com os meus pais, com a minha namorada e com amigos, e foi um sentimento de enorme alegria quando vi que o meu nome fazia parte da lista. A sensação de integrar o lote dos 23 eleitos para o europeu é muito boa, é um orgulho, é um sentimento de felicidade enorme porque é um sonho que tinha desde miúdo e vê-lo realizar aos 20 anos é muito bom. O conselho que eu daria aos mais jovens é que, em primeiro lugar, tenham muita humildade e depois que trabalhem todos os dias da mesma maneira e com o objetivo de evoluir todos os dias, porque só assim é que a carreira deles consegue evoluir e conseguem alcançar todos os objetivos. Nós vamos para o europeu com as expectativas de chegar o mais longe possível e vamos trabalhar e dar o nosso máximo para conseguir os nossos objetivos. A CIDADE NO BRASIL